A sabedoria dos povos da floresta nos ensinam a cuidar das águas, das matas e principalmente desse chão, desse solo sagrado. A poluição, os ratos. A poluição, os ratos. A alegoria do magnífico fascista revolucionário, Juarez Lima. É a tocha da revolução. É a tocha da revolução. O fogo do controle brasileiro. A consciência ancestral. É a tocha da revolução. 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 O Espírito da Preservação O Espírito da Preservação Trabalho Magnífico Trabalho Sensacional A Tocha da Revolução Trabalho de Jores Lima De Uaiatrem De Mouraça Espetáculo Espetáculo Que Perfeição Que Perfeição dos Movimentos Olha quem está surgindo O Espírito O Espírito de Preservação O Espírito da Preservação O Espírito da Preservação Glória Cunha 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 Boranga do Festival A Consciência Cunha Inscreva-se A Pertadeira Nativa Aldeia Os Trigos de Chão A Ciel Albuquerque Tufnambá Sentência Número 9 A galera se recebe A verdadeira cunhão do festival A verdadeira cunhão do festival E tem nome Nativa da terra Ela dança, ela chega preparada pra guerra Arco de flecha A torrada de pena que foi na morena Nativa da terra O mundo no cru está em fim Na nossa floresta um povo feliz Traz a força da espera dos naves e serras Traz a beleza que o próprio do cultivo Ao sul dos tambores Abençoada Cunhão, 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 cunhão Cunhão poranga do caprichoso Dança, ela dança, ela dança, ela dança Obrigado.